Conservação Internacional Timor-Leste apresenta resultado pesquisa e a área marina protegida, onde salva recurso TACI. Conservação Internacional Timor-Leste, quarta-feira, apresenta resultado pesquisa com a base de gestão e eficácia, instrumento de monitorização, Neberralau e a costa norte-timor-leste Nien, Liuliuba, área marina protegida e o município Bobonaro, Roliquiçá. Pesquisa, Nehalo e a socorrat, Anessan Vatuvou, posto Mubara, Aida Baleten, Sanirin, no Batugedê, município Bobonaro. Diretor do País Conservação Internacional Timor-Leste, Manuel Mendes, o projeto Foculiu para a área marina protegida, onde salva a avaliação detalhe com a condição valor principal Cira e Atacilaran. E o relatório, Conservação Internacional, recomenda para o governo, precisa ter importância para a área marina protegida Cira. Monitoriza o progresso e a implementação da área protegida Cira. A área protegida Raimara, não é a área protegida Tassiniana. Nós temos equipos, o governo, os funcionários Cira, não é só a comunidade Cira. Nós temos o levantamento de dados, os METNE e o setembro, o outubro, o setembro. E hoje em dia, nós apresentamos o resultado, nós temos o relatório, mas nós temos o parceiro Cira, a torcida pela área, o progresso é a área marina protegida Cira e a área marina protegida Cira. E nós temos a recomendação Cira, mas nós temos o relatório Cira. Diretor-Geral Pesca, Celestino da Cunha Barreto, reconhece. Atividade pesca, famosa ameaça, barrigo só em Tassiniana. Mas o resultado pesquisa, comunidade pela consciência protege o recurso Tassi. e nós temos o exercício이오, nós estamos a evaluar durante a implementação, mas nós temos a conservação, que é uma bola área marina protegida Cira fields Municipális. E nós temos o alcanço, onde nós temos o recasão de tributo, que nós temos a conhecida de� seepete, que nós temos atenção e que nós temos a remanessição, e que nós temos que faz? Nós temos um progresso. A implementação de terreno durante o ano passado foi estabelecido e foi realizado o progresso e a capacidade de terreno durante o ano passado. Enquanto a atividade Né realiza o Naba da Rua, no projeto Nerasic retam fundos russi parceiro Nova Zelândia, o montante dólar americano rihum atos hito. Flávia de Jesus, Zudej Magno, Baer Tatieli.